Olá, leitor da tribuna, confira agora as notícias que serão destaques no Jornal Impresso desta terça-feira. Foi marcado para o dia 9 de julho o júri popular dos quatro denunciados por envolvimento na morte do jovem Matheus Goldoni em uma casa noturna aqui em Juiz de Fora, em 16 de novembro de 2014. Os réus vão responder por homicídio triplamente qualificado, por asfixia, afogamento e por terem agido por motivo fútil, além de terem dificultado a defesa do jovem. A gente traz também os detalhes sobre a morte por atropelamento que foi registrada na noite do último sábado no bairro Santa Luzia. A Delegacia Especializada de Homicídios vai investigar se a vítima foi empurrada por dois suspeitos, conforme o boletim de ocorrência, ou se o caso foi um acidente. Voltando a falar ainda sobre a dengue. Nessa segunda-feira à tarde, a Secretaria de Saúde confirmou a oitava morte suspeita por dengue em Juiz de Fora. A vítima seria uma mulher de 28 anos que morreu neste domingo. Outro destaque é o Dia Livre de Impostos, que é celebrado na próxima quinta-feira, dia 30. Em parceria com a CDL, o Shopping Independência vai conceder até 70% de descontos nessa data, aderindo à campanha nacional. Essas e outras notícias você confere também no nosso site.